Chegaste no estado de um samba, um breque do tambor Chegaste com a lua mais branca, tão livre e tão franca, mulher Chegaste matando o desejo, um beijo cheirando a capim Chegaste na voz o relégio cantando pra mim Chegaste na hora da festa, do sonho da vida Chegaste pra ser colombino no meu carnaval Chegaste na noite mais bela, estrela sobre o meu jardim Chegaste de lua fantasiada dançando pra mim Chegaste ao som da cor da minha viola Melodia no meu vez, pulso na minha canção Chegaste flor dessa broxã do setembro Feito a linha do meu canto, carregada de emoção Chegaste num verso do chico, na meia do dia do tom Chegaste no fim italiano, do tempo do branco e preto No olhar fundo de mastroiano, no charme daquela ilusão Chegaste na rua de olinda, na ponte de praga, na praia da ilha do mel Chegaste no cheiro do mato e nas cores do céu Chegaste na hora da festa, do sonho da vida Chegaste pra ser colombino no meu carnaval Chegaste na noite mais bela, estrela sobre o meu jardim Chegaste de lua fantasiada dançando pra mim Chegaste ao som da cor da minha viola Melodia no meu vez, pulso na minha canção Chegaste no flor dessa broxã do setembro Feito a linha do meu canto, carregada de emoção Chegaste no verso do chico, na meia do dia do tom Chegaste no fim italiano, do tempo do branco e preto No olhar fundo de mastroiano, no charme daquela ilusão Chegaste na rua de olinda, na ponte de praga, na praia da ilha do mel Chegaste no cheiro do mato e nas cores do céu Chegaste no frio, chegaste no frio, chegaste no frio Chegaste no frio, chegaste no frio, chegaste no frio 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 Chegaste no frio Amém.